De todas as provas que eu já passei É bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir Acusações do vil tentador Lembranças do passado vêm E querem me fazer parar Ou mesmo palavras de alguém Que não quer na gente acreditar E quase parando Tudo já venceu e saber Que dele não lembra mais Eu canto pra glória de Deus Vamos cantar Nenhuma condenação há Para quem está em ti, Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue que desceu na cruz É certo que provas virão Investidas do vil tentador Mas nenhuma condenação há Para quem está em ti, querido Senhor E quase parando Sem força e vigor A gente lê a palavra E encontra bastante Um poder pra vencer E continuar a jornada E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz Tudo já venceu E saber Que dele não lembra mais Eu canto pra glória de Deus Eu vou cantar Nenhuma condenação há Para quem está em ti, Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue que desceu na cruz É certo que provas virão Investidas do vil tentador Mas nenhuma condenação há Para quem está em ti, querido Senhor Querido Senhor Querido Senhor Querido Senhor Querido Senhor Querido Senhor Aleluia!